Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou mostrar um site que você pode usar para aprender inglês. Let's get started! Bom, o site de hoje é o vocabulary.com. Vocabulary.com Então, vocês estão vendo aqui, esse aqui é a... É a página inicial. O vocabulary.com.com é um dicionário, é um dicionário inglês-inglês. Ele não é voltado para alunos de inglês. Ele é um dicionário normal, usado pelas pessoas que têm o inglês como língua materna. E aqui vocês podem ver a parte de look-up, é a parte do dicionário. Então, quando você clica lá, aparece um campo para você entrar uma palavra que você quer saber. Por exemplo, house. Digita house, imediatamente já aparece aqui algumas opções relacionadas à palavra house. Então, household, housewife, housekeeping. Aqui embaixo aparece a palavra com a pronúncia, né? A gravação é... A definição... House. House. É, duas pronúncias diferentes. A definição aqui. E aqui embaixo é como um dicionário normal, né? Além das definições, um dicionário mostra o funcionamento, a função de uma palavra na frase. E é muito comum em inglês uma palavra ter várias funções diferentes dependendo de onde ela é colocada na frase, né? Então, a palavra pode ser um substantivo, um verbo, um adjetivo, um adverbio. Então, aqui ele vai mostrando, que está em vermelhinho, a letra N significa noun, que é substantivo. Então, aqui mostrando house como substantivo. Mas house pode também ser um verbo, né? A verb. Então, aqui tem essas definições todas. Essa parte, lógico, é importante para o aprendizado do inglês. Mas o que eu vou mostrar hoje é uma outra parte do site, que é o play. Então, clicando aqui no play, a gente volta para aquela página inicial. E você vai estar vendo aqui uma pergunta de múltipla escolha. Então, é uma parte onde você pode praticar o vocabulário novo. Essa pergunta aqui. Which of the following is usually associated with sanctity? The state of good health, the state of world poverty, the state of Michigan, the state of marriage. I would say, state of marriage. There we go. Bom, e com isso, você vai prosseguindo com os exercícios. Aqui ao lado, nesse texto, você tem algumas informações para aprofundar o aprendizado dessa palavra. Com meus alunos, eu explico para eles que, inicialmente, não é importante memorizar essas palavras, fazer lista de palavras. Não. Esse site eu uso com eles, mas de uma forma mais relaxada, mais fun. Então, assim, eu peço para usar sempre, constantemente, porque é uma maneira de manter o contato, de ler textos, aprender palavras dentro de contextos e tudo mais. Então, assim, pode ler esse texto, mas se você começar a ficar estressado, cansado, então não precisa, não é necessário. Eu, normalmente, não leio, só de vez em quando. Então, eu vou respondendo as perguntas. Tem esse tipo de pergunta. Disconseled. Disheartened. Isso. E esse é um outro tipo de pergunta, é um ditado. Aqui você aperta o play. Palimpsest. E escreve a palavra. Não tenho certeza. Tá certo. Palimpsest. Então, você ouve. Eu não li esse texto aqui em cima, mas depende das condições. Se você estiver descansado, com energia, com tempo, leia, né? Mas, se não, pode ir fazendo direto. Não tem estresse, né? Não tem ninguém te cobrando, ninguém te punindo, não tem nada disso. Então, vá em frente. O importante é acusar o site. Aqui eu vou pular. Tem um outro tipo de exercício que eu vou ver se aparece aqui. Então, aqui apareceu uma medalhinha. Congratulations. You just unlocked the following achievement. Mastered a P-word. Então, eu dominei mais uma palavra começando com a letra P. Essa aqui tem 913 palavras com a letra P, que eu já aprendi no site. Vamos ver se aparece aqui um outro tipo de... Bom, aqui eu errei. O que acontece quando você erra? What's your second guess? Continua tentando até acertar. Não sei. Fashionable. Isso. Vamos continuar aqui. Vamos ver se aparece aqui. O que eu quero? Pedantic. Academic. Isso. Size up. Evaluate. Eu faço assim. Vou fazendo na base da intuição. But most frontier disagreements ended. Bushes. Shots in the dark. Unsolved. And forgot furtively. Okay. Okay. Bereaved. Bereaved. Okay. Outra medalhinha. Congratulations. You just unlocked the following achievement. Streak five in a row. Então, acertei cinco palavras em sequência. Ganhei uma medalhinha. Pamper. Baby. E aí? E aí? Eu terminei uma rodada de dez exercícios. Essas são as palavras que eu treinei. Aqui embaixo. Estão mostrando. List, Mastery, Progress. Então, eu tenho essa lista aqui. Dessa história da Handmaid's Tale. É um livro. Estou treinando o vocabulário dos capítulos 1 e 12. Essa lista foi uma lista que alguém fez no site. Não fui eu. Você pode criar suas listas de palavras para você mesmo treinar. Mas você pode usar as listas prontas do site. Outras pessoas fazem. Ou as próprias pessoas do vocabulario. Os funcionários do vocabulario fazem também essas listas. Aqui embaixo, meus achievements. Então, sequências de cinco exercícios corretos e palavras que começam com P. Do lado de cá. Points earned this round. Então, tem três tipos de perguntas aqui que eu fiz. Uma é assessment questions. Progress questions. E mastery review questions. E um bônus de mil reais. Mil reais. Um bônus de mil pontos. Acho que é porque eu acertei tudo. Então, o total deu 1.900. Aqui tem os líderes desta semana. Tem muito tempo que eu não uso esse site. Eu estou aqui na posição 67.117. E aqui embaixo, o Vocabulary Bowl para escolas. E como eu disse, esse site é usado pelos nativos mesmo. Ele é muito usado. É um site americano. Ele é muito usado pelos americanos. Pelas escolas americanas de segundo grau. Os professores cadastram as escolas. Cadastram os alunos. E eles competem entre si. Então, aqui mostra essas escolas. Larkspur Middle. São middle schools, né? Escolas de segundo grau. Chaves High School, em Texas. Tomahawk Creek Middle, em Virginia. E a pontuação. Tudo mais. Então, aqui estou mostrando o round. Cheguei até o final. Vamos só continuar mais um pouquinho para ver se aparece. Bludgeon. Heavy Club. Sanctity. De novo, essa palavra apareceu. Então, Sanctity. Holiness. Porque eu estou treinando essa palavra ainda. Quando aparecer assim. You mastered this word. Aí ela vai parar de aparecer. Aparece depois só para relembrar, para rever essa palavra. Servile. Submissive. Fraternize. Soldiers. They fraternize. Unfathomable. Impossible to understand. Mr. Anderson credited his creative team in a telephone interview. Podi. Saying he was thrilled about the attention. But that he never gave much thought. To how the animation could serve his style. The mirror. É uma palavra que apareceu pela segunda vez também. Porque eu ainda estou treinando. Estou aprendendo. De novo, mais cinco palavras em sequência. The opposite of obscurity is light. Pungent. Powerful. Obscenity. Lewdness. Fertively. Sneakly. De novo. No progresso. Remain. Persist. Ten words in a row. Dez palavras em sequência. Bereaved. Bereft. Jaunty. Jaunty. Na moda. The excessive devotion of the most opera buffs. British should not be blamed for his own popularity. Nor tainted by the excessive devotion of the fanatical opera buffs. Affirms. Substantiates. Uh, she was in anxious. To gain experience and instruction. Minutely. Spoken audio is now on. Spoken audio. Off. Esse botãozinho aqui, com ele, você ouve tudo o que está escrito aqui, né? Então, agora está turned off. Quando eu ligo... Spoken audio is now on. Which of the following words is closest in meaning to the adverb? Minutely. Minutely. A. Familiarly. B. Noisily. C. Infrequently. Or. Die. Thoroughly. Thoroughly, yes. Press the Q key to repeat the question. Okay. No. Don't need to repeat the question. Minutely is, um, thoroughly. Nice job. In this quest... Okay. This question is from the BBC. Fill in the blank in the following sentence. Spoken audio. Off. Okay. Um... So, uh, this is how I do it. I don't worry too much about reading the text in detail, unless I'm confused. I'm not sure how to use the word. And then you can do that. But the idea is to try to get the meaning in the context in the fastest way possible and in the correct way. So, this is why I think this site is important when you want to speed up your reading pace. Right? So, it's a good practice. It's a good practice. But let's continue here. You can see my name. So, you have to create an account on the site. You have a score. You get points as you get the answers correct. So, here. Progress. 100 points. If you click here, you can see your progress here in your account. So, this is my account. I started January 10th, 2014th, until today. This is how much, how frequently I have used the site. Not much during this period. So, here I have my achievements and the overall rank. I'm in this position. Bom, aqui em cima, você tem um... Esse aqui é um resumo de tudo que foi feito no site. Essa pontuação te dá... Ela tem níveis. Você vai atingindo níveis diferentes, né? Como uma maneira de incentivar a pessoa. Se você clicar aqui, dá para ver os níveis. Então, você começa lá como novice. E a cada certo número de pontos, você atinge um novo nível, né? Então, vai até o... A hundred... A hundred million. A hundred thousand. Million. A hundred million. Fifty million. Twenty-five million. Ten million. Etc. Aqui em words, você pode ver as palavras que você está treinando. As que estão em dourado, são palavras que você treinou já o suficiente. E tem grande chance de estarem lá na sua memória de longo prazo. Mas o site sempre te joga essas palavras para você rever e relembrar. Essas outras aqui, é o tanto que você treinou no site. Então, minutely. Eu treinei, tipo... Teriam ainda mais três perguntas, né? Sobre essa palavra. Todas elas aqui, eu ainda estou em processo de fixação, vamos dizer assim. Então, o site vai te jogando perguntas para você treinar essas palavras. Bom, dentro de words, você ainda tem esse menu horizontal aqui com all words. Essas são todas as palavras. Mas você pode ver separadamente. As trouble words. Essas são palavras que eu errei algumas vezes. Então, ainda não estou muito certa, segura do que elas significam. Então, words I'm learning. Essas são só as palavras que eu ainda estou no processo de fixar. Estou estudando. Words I've mastered. Essas são as douradinhas, as que eu já treinei muito. E aqui, low priority words. Não tem nenhuma. Depois, nesse primeiro menu horizontal, né? Onde tem escrito lists. Essas listas, como eu disse antes, você pode criar suas próprias listas. Ou usar as listas do site. Para você criar as... Vamos ver essa parte de listas. Mas é que antes, no achievements, então, são as medalhinhas. Eu já mostrei. A parte de listas, aqui em cima, lá no topo do site, no menu horizontal, ao lado de lookup. Clicando em listas, aí você vê aqui embaixo. Essas listas são do site. Então, são listas criadas pelo pessoal do site mesmo. E estão separadas nessas categorias aqui, à esquerda. Então, preparação para testes. Morfologia, raiz de palavras. Literatura, não ficção. Documentos históricos. Discursos. Just for fun. News, notícias. Aqui tem as featured lists. Top, outra maneira de categorizar, separar essas listas, né? Top rated lists. E, de novo, aqui já entram aquelas preparação para testes, literatura e tal. Então, entrando aqui na featured lists. May the fourth be with you. Star words. Então, foi criada, tá vendo? Pelo vocabulary.com mesmo. Aqui tem uma pequena introduçãozinha sobre essa lista. Rejoice, Star Wars fans. May the fourth is National Star Wars Day. The epic film series launched plenty of words, like Jedi and Wookie, but is also made use, but is also made use of existing words, has also made use of existing words, giving them a new spin and a new force, if you will. Our Star Wars lexicon will serve you well in any galaxy. Se você quiser treinar essa lista de palavras, você clica aqui, Add to Learning Program. Vou fazer isso agora. Aqui já apareceu que eu sei 87% dessa lista de palavras. Faltam algumas palavrinhas ainda para eu aprender e para eu treinar dentro do site. Essa aqui é a lista. Então, você pode visualizar aqui embaixo. Essa lista tem 15 palavras. E aqui mostra as palavras que eu ainda não treinei no site. Clone, Force e essas outras eu já sei bem. Galaxy, Imperial, Rebellion, Destiny, Empire, Apprentice, Phantom, etc. Todas essas aqui. Com o contexto, com a definição, exemplo, frase e tudo mais. Bom, aqui você tem a opção de clicar no Practice e no Spelling Bee. O Practice eu já mostrei antes, são aquelas perguntas de múltipla escolha. O Spelling Bee é apenas um ditado. É um ditado. Eu falei apenas porque você não ganha pontos. Como na Practice. Então, no Spelling Bee, você não ganha pontos, mas treina o ouvido. Eles modificaram um pouquinho aqui, eles vão aprimorando o site constantemente. Então, Spell the words in this list. Aprenda a escrever as palavras dessa lista. O Score está a zero agora. O tempo está correndo. Estão faltando 15 palavras. E aqui tem os Streaks. O Streak atual. A sequência atual de acertos. A sequência de acertos mais longa. Surrendered. Dito que desisti, porque eu não sei escrever. Start over. Então, aqui você clica. Phantom. Phantom. Escreve a palavra. Spell it. Correct. Next word. Imperial. Imperial. Menace. Você pode apertar a tecla Enter. Não precisa de ficar clicando nos botões verdes, não. Prefiro a tecla Enter. É mais rapidinho. Rebellion. Empire. Millennium. I'm sure about that one. Double N. There you go. Force. Disturbing. Disturbing. Eu recomendo repetir em voz alta. Galaxy. Qualquer tipo de exercício de listening que você faça, sempre repita em voz alta. Sempre. Porque se você quer aprender a falar e conversar com alguém, você vai usar a sua voz. Então, é necessário em algum ponto do seu treino de inglês, você vai ter que falar em voz alta. E que você pode repetir as palavras. De novo. Galaxy. 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 Apprentice. Apprentice. Alliance. Clone. Clone. Deceive. Mission. Millennium. Errei essa palavra, ela voltou. Destiny. Destiny. Congratulations. You've spelled this list. Então, aí tem as estatísticas. Se quiser refazer, é sempre uma boa ideia refazer. Essa parte do spell. Bom, na parte de listas, voltando aqui nas listas. Então, você pode usar as listas já prontas, mas você pode criar as suas listas. Então, você tem esse botão verde aqui, ó. Start a new list. Let's create a new list. Whatever you're learning or teaching, vocabulary.com can help. E aqui você pode pôr uma lista de palavras. Normalmente, o que eu faço, eu não coloco listas de palavras. Eu coloco textos. É mais divertido fazer assim. Então, por exemplo, você vai num site. E aí você pega. Eu gosto muito de parte de artes. Aqui eu quero... Art and design. Quero focar em art and design. Então, Matt Museum Plans Michelangelo Exhibition. Aqui. O que eu faço? Eu copio. Pode ser um parágrafo, dois parágrafos, o artigo inteiro. Um pouquinho. É parte desse ponto aqui. Copio o artigo. Colo aqui. E clico em next step. Com isso, o próprio site seleciona palavras. São palavras que têm exercícios prontos no site. Então, os exercícios, não é você que faz os exercícios. Não é você que cria os exercícios. É o próprio site. Então, tem um certo número de palavras com exercícios para elas no site. O site identifica quais palavras nesse texto que você colocou lá que tem exercícios. E aquele localizou 24 palavras. E marcou 10 palavras. Marcou 10. Você pode decidir aqui, definir se quer treinar todas elas ou apenas 10 palavras. Aqui embaixo, você coloca o título da sua lista. E eu gosto de colocar essas informações aqui. O nome. Essas informações. A headline, né? O título do artigo. Quem escreveu o artigo, a data. E vamos ver se cabe. São informações de fonte mesmo, né? New York Times. Então, copiar. Vou copiar. Lá para cá. É da New York Times. E você pode dar uma descrição aqui para a sua lista aqui embaixo. Eu não vou fazer isso. Incluo a example sentences. Learn these 10 words. Vou clicar aqui. E minha lista foi criada. Então, aqui você pode ver o título da minha lista. Criada por mim. Hoje. Aqui embaixo. Eu gosto sempre de clicar no Add to Learning Program. Porque aí as palavras dessa lista vão sempre aparecer para mim. Até eu aprender. Eu já sei todas as palavras desse artigo. Sei bem. Vamos ver se eu sei mesmo. Aqui no 10 words. São essas as palavras escolhidas pelo site. Porque tem os exercícios já prontos. Para cada uma delas. Você pode editar essa lista. Modificar algumas informações aqui que você queira. Pode apagar a lista aqui. Pode cancelar a edição aqui. A lista pode ser private. Só para você. Não é shared, né? Não vai ser pública. E é basicamente isso. Então, voltando aqui no Play. Como é que eu peço para os alunos fazerem? Eu sempre falo para as pessoas que estão estudando inglês. Estudarem todos os dias. Every day. É muito importante. Porque você não pega todo dia. Mas você vai esquecendo. Não tem jeito de fugir disso. Tudo que é novo que você aprende. Fica na sua memória de curto prazo. Se você não volta. Não repete. Não treina mais. O que está na memória de curto prazo. Ela some. Simplesmente some da sua memória. Para ela ficar na memória de longo prazo. Você precisa de repetir e de treinar. Então, tem que estudar todo dia. Então, eu incorporo esse site no treino. Da seguinte forma. Eu peço para o aluno fazer, no mínimo. Responder, no mínimo. Uma pergunta dessas entre as aulas. Normalmente, os alunos fazem aula uma vez por semana. Às vezes, duas vezes por semana. Então, sempre uma pergunta, no mínimo, entre as aulas. Por quê? Assim, a pontuação aqui altera. Então, por exemplo. Physics. Acho que é Lexington. Yes. Mudou. Então, ele pega essa pontuação. Anota na planilha. E eu peço para ele ler em voz alta no início da aula. A primeira coisa que eu peço para o aluno fazer é ler em voz alta. 31,951,900. Essa é a pontuação aqui. Esse é o mínimo. Mas o máximo fica por conta do aluno. A responsabilidade pelo aprendizado do idioma é do aluno. É ele que tem o interesse em desenvolver, aprender, aprofundar, fixar e tudo mais. Então, o máximo fica por conta do aluno. O tempo que ele tem disponível, disponibilidade, disposição. O cansaço, a energia. E tudo mais. Tudo isso entra. Então, no mínimo, uma pergunta, no máximo, quantas ele consegui. Quantas ele consegui mesmo. E aqui entra essa competiçãozinha que algumas pessoas gostam porque estimula. Para mim, estimula. A pontuação, para mim, é estimulante. Então, aqui no leaderboard, você tem o ranking. Esse vocabulary bowl é só para os americanos, só para as escolas. Americanas, os estudantes de segundo grau, os bowl leaders. Mas aqui você tem os today's leaders, weekly leaders e monthly leaders. Os today's leaders. Aqui mostra a sua posição. A minha está agora. Já passou de 67 mil para 16 mil. 947, só com essas perguntinhas que eu respondi. Aqui, estou vendo, é o vocabulary bowl nas escolas americanas. Como é que está a pontuação. E aqui você tem o daily, a posição daily, weekly. Weekly aqui. Minha posição é 53 mil. Monthly. 126 mil. E all time. Não sei como é que eu estou aqui na all time. Eu estava nas 70, já deve ter caído. 72, continuo aqui nas 72. Então, para mim, é estimulante essa pontuação. E é isso aí por hoje. That's it for today. Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, desse site. Eu espero que você aproveite, use, que seja bom para o seu aprendizado. Ok? Thanks for watching. E se você tiver gostado do vídeo, dá um like, compartilhe com seus amigos, né? E that's it for today. Practice every day and until next time. Transcrição e Legendas por Quintena Céu